Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao Mundo Racional. Vamos entrar agora no mundo de Richard Dawkins, o grande cientista britânico. Qual a visão desse grande cientista sobre a ignorância preponderante na atualidade, no mundo de hoje? Como chegamos ao ponto em que a razão precisa de um comício para defendê-la? Basear nossa vida na razão significa baseá-la em evidências e na lógica. Evidências são o único modo que conhecemos para descobrir o que é verdade no mundo real. Lógica é como deduzimos as consequências das evidências. Richard Dawkins, no livro Ciência na Alma, escritos de um racionalista fervoroso. Agora veja como Richard Dawkins imagina o pensamento do ignorante, como um tosco ele pensa na visão desse grande cientista. Não confio em intelectuais, cultos, elitistas, que sabem mais do que nós. Prefiro votar em alguém como eu, em vez de em alguém realmente qualificado para ser presidente. O que mais, além dessa mentalidade, explicaria a popularidade de Donald Trump, de Sarah Perry, George W. Bush, políticos que se gabam de sua ignorância como uma virtude digna de votos? Você quer que o piloto do avião em que viaja seja instruído em aeronáutica e navegação? Quer que o seu cirurgião saiba anatomia, mas quando vota em um presidente que vai liderar um grande país, prefere alguém que seja ignorante e se orgulhe disso. Alguém com quem você gostaria de tomar uma cerveja, em vez de uma pessoa qualificada para um alto cargo público? Se você é desse tipo de eleitor, não participará no Ethan Hawley. Veja outro pensamento do grande cientista, como o ignorante pensa na visão de Richard Dawkins. Quando deparo com o mistério, com algo que não compreendo, não interrogo a ciência em busca de uma solução. Vou logo concluído que só pode ser sobrenatural e não tem solução. Esse tem sido o lamentável, mas compreensível, primeiro recurso da humanidade ao longo da maior parte da nossa história. Só superamos isso nestes últimos séculos. Muitas pessoas nunca superaram. Se você é uma delas, o Ethan Hawley não lhe interessará. Meu amigo, o mundo de hoje está infestado de ignorantes, de toscos e de analfabetos. Veja agora o outro pensamento desse grande cientista. Na visão dele, como pensa o ignorante de hoje em dia? Em vez de aprenderem ciência moderna, prefiro que meus filhos estudem um livro escrito em 800 anos antes de Cristo, com autores não identificados, cujos conhecimentos e qualificações eram os do seu tempo. Se eu não posso confiar em que a escola os protegerá da ciência, irei ensiná-los em casa. Para você ver quanta estupidez e ignorância impera no mundo de hoje. Palavras de Richard Dodds.